A minha roupa... Bom, mas cadê meu foco? Aqui, ok. O quê? Estou dentro da Montanha Sagrada? Mas só as matriarcas podem entrar aqui. Eu não tô vendo meu arco aqui. Ou o foco danificado que eu tirei daquele assassino. Onde estão? Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Algum tipo de bateria... pra que será que ela serve? Os Nora não construíram este lugar. Foram os antigos. Mas por quê? Ali, com o resto das minhas coisas. O que... você me mostra agora? Comandantes, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo o contato com Nora selvagens. Mas se forem vistos sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracassem. Imagem do alvo anexada. Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram... pelo foco do olímpico. Como isso é possível? Então, ente rápido. Vou entrando. Aguarde o identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio... e quando... Você é minha mãe. Por que tentar me matar só por parecer com você? Eloi, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido. Tem que continuar. Pra onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Por que me trouxe aqui? Você parecia estar morrendo. E morrer junto à mãe de alguém é sagrado. Lansrun lutou contra, mas Jezza ficou do meu lado. Minha mãe está aqui. Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor. Apenas siga-la. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto. Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloi. A montanha é sua mãe. Eu... O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A Grande Câmara, onde a mãe de todos derrotou o Diabo Metálico e deu à luz você. Eloi, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvimos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... Foi bem ali? Sim. Então eu vim de... De trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como o Lensrai, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas... Isso não é uma deusa. Eloi! É uma porta. Tem gente atrás dela? Eloi? Aguarde o idêntico scan. A deusa falou... É uma porta da mulher que eu vi. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não. 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 Por favor. Eloi, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões de uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? Olin. Ele era um dos forasteiros. Na véspera da provação, os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Psss. Há um outro caminho. Venham. E resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre e a provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviveu. Como o bando de guerra foi vencido? Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é o seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar onde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a mãe de todos traçou para você. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu fale. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da terra sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã. Só uma vez, Lanzra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu, não meu. Vista. Eloy, Pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está a sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária, uma valente enviada para cumprir um grande propósito. Há despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da terra sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado, ou se precisar. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Val, para mostrar o caminho para a meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedi-la, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo o que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fies, Nora, logo vamos começar. Purifiquem seu coração. Logo pediremos perdão pelos erros que trouxeram tanta... ... ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho